Vem brincar comigo, vem! Muita gente cara reboots como ser uma tentativa barata de reciclar uma produção e adaptá-la para o público de hoje. E muitas vezes... é isso aí mesmo, tá? Até porque hoje em dia as empresas não estão muito afim de se arriscar em aventuras novas. Pegar uma ideia antiga que já fez sucesso dá muito mais garantia. Só que nem todas elas são feitas de qualquer jeito. Alguns reboots sabem mergulhar na sua história e aprofundá-la cada vez mais a ponto de superar até mesmo a original. E outros... bom... tem até o mesmo espírito de antes. E no vídeo de hoje eu vou mostrar que eu não sou tão boomer assim e sem reconhecer quando um reboot é foda. Lembrando que eu já fiz um vídeo falando o oposto. Se gostar deixa o like e... bora! Bora! My Little Pony! Não tinha como eu não citar lá no vídeo. Já que a animação conseguiu a façanha de conquistar uma legião de fãs que vai nem de garotinhas que brincam de bonecas e roubam maquiagem da mãe a homens marmanjos barbudos de meia idade. Conhecidos como Brones. My Little Pony! Comigo dividindo a mágica! Hum... granola! Quantos anos você tem, parceiro? Furando a bolha e sendo sucesso colossal que desbancou até mesmo as gerações anteriores. Ai, cara... My Bonis! E sim, a MLP teve várias gerações. A primeira delas começou na década de 80 e como todo desenho da época, era só uma enorme propaganda. As histórias eram simples e bocóis. Os personagens eram rasos e feitos mesmo só pra agradar o público feminino. Com o objetivo de ser algo educativo. E o óbvio, fazer crianças comprarem pônios. A segunda, ninguém se lembra. Nem fez sucesso. A terceira fez um sucesso considerável, mas ainda era algo nichado e feito para garotinhas. Já a quarta geração, também conhecida como a Amizade é Mágica. Essa sim quebrou todas as barreiras. Lançado no ano de 2010, na trama, Twilight Sparkle é uma unicórnio estudiosa que quer aprimorar suas habilidades mágicas. Mal sabia ela que a verdadeira magia é os amigos que fazemos no caminho. E foi isso que ela foi fazer em Ponyville, a pedido de sua mentora. E bom, eu acredito que um dos fatores principais do sucesso dessa versão foi... Muito bom. Os personagens parecem humanas. Não literalmente, se é que me entendo. Elas tem personalidades, defeitos, problemas do dia a dia. Só que de uma forma mais good vibe. Que faz a gente esquecer dos nossos próprios. E elas conseguem solucionar esses problemas e assim passar uma mensagem ao público. Só que não de uma maneira forçada e didática igual a Dora Aventureira. A ponto de fazer o telespectador parecer um retardado. Você gosta de sorvete? Eu gosto, mas por que você está me perguntando isso, carão? Alô, polícia? Qual é o seu sabor favorito? É, eu ia dizer baunilha, mas eu vou falar misto. É claro que se você pegar todos esses ingredientes que eu falei e juntar eles com carisma, uma boa animação, traços bonitos, coloridos. Personagens expressivos com olhos gigantes iguais de animes. Sem momentos que vão nada. Isso vira um Dragon Ball Z. Eita porra. É isso? Receita perfeita pro sucesso. É claro que isso é apenas uma análise crítica. Não significa que eu goste da série ou que eu até mesmo seja um brônio. Tá? Tá pensando o que, rapaz? Tá maluco? Scooby-Doo é uma pessoa que aparentemente nunca morre. Se bem que às vezes eu penso que deveria. Porém, de todas as caralhadas de séries do nosso dogue alemão, tem uma que na minha opinião conseguiu transcender todas as outras. Que é Mistério S.A. Lançada em 2010, aqui Scooby e sua turma solucionam mistérios na cidade de Bahia Cristal. Só que aqui o diferencial é que ela não usa a fórmula repetitiva das séries anteriores que a gente tá careca de ver. Careca! Careca! Como por exemplo, lá brota um monstro, eles desmascaram e fim de episódio. Começa outro, reinicia tudo. De novo! E assim sucessivamente. Já em Mistério S.A. a história é contínua. E tem uma trama principal que vai se aprofundando cada vez mais com o passado dos episódios. Mas ainda assim mantendo um pouco da essência e dos clichês de Scooby-Doo. Pra agradar os tiozão também, né? Porém com outro elemento ainda mais interessante. O terror! Mano, assim, eu vou falar ontem porque realmente eu assisti ontem, mas eu não sei quando é que você vai estar assistindo esse vídeo. Ontem pra mim é no sábado. Hoje eu tô gravando esse vídeo aqui no domingo, inclusive com o pessoal aqui na live, como vocês estão vendo. E assim, cara, eu achei muito boa a animação de Scooby-Doo Mystery S.A. Muito boa a história mesmo. Eu nunca fui fã de Scooby-Doo, embora quando eu passava no SBT, mais no SBT que eu via, né? Quando eu passava Bom Dia e Companhia e tal, às vezes passava eles também. Eu não lembro desse Mistérios S.A., mas eu passava um clássico, na verdade, né? E tipo, eu não dava muita atenção. Embora já teve vezes que eu dei uma olhada no episódio e falei, ah, tá, resolveu o mistério aqui, era uma pessoa... Mas, tipo, é isso, tá ligado? E acabou. Era tipo, caraca, eu vou consumir direto. Não, tá ligado? Então, assim, fazer uma comparação desse que eu assisti em live, que foram só 13 episódios, eu não assisti a temporada, as duas temporadas no caso que tem, né? Só assisti 13 episódios até agora, né? Até onde eu vi, eu achei bom, tá? Eu achei muito bom. A única coisa que eu queria, que quebrou, sim, um pouco da minha expectativa, foi o fato de ter mudado esse negócio de, ah, é uma pessoa que tá por trás desse mistério, desse monstro, desse fantasma e tal. Eu achava que realmente seria uma coisa mais diferenciada, uma coisa que, de fato, seria verdadeira, né? Seria mistério barra sobrenatural. Oi, meu filho. Eu vou para o parque ecológico. Ai, meu filho. O que, filho? Eu vou para o parque ecológico. Fala aqui, pessoal. Ó, pessoal, pra ver que eu não tô zoando. O que que você quer? Pessoal, eu quero ir para o parque ecológico. Você quer sair, filho? Sim. Ai, meu Deus. Já tô terminando aqui, já vai, tá? Cadê o beijo, papai? Beijinho, papai. Agora vaza. Então, assim, eu particularmente achei muito boa a animação e tal. A única coisa que eu achei, até um pouco repetitivo também, que era não, cara, me desculpa, eu achei repetitivo também, foi essa questão da solução dos mistérios, que é sempre, ah, vamos lá tirar a máscara e pá, ah, é uma pessoa, ah, é essa pessoa aqui, ah, mas esses jovens, eu teria conseguido se não fossem jovens encheridos, é sempre a mesma fala, é sempre a mesma coisa nessa parte. Tirando isso, tirando isso, a animação é muito boa sim, tá ligado? Eu não vi tudo, como eu falei, mas eu achei daorinha, tá ligado? Mas não é aquela parada, assim, de uau, ainda. Pelo menos, talvez se eu visse tudo, sei lá, talvez tivesse alguma coisa a mais que eu não vi, porque eu só vi três episódios. Mas, enfim, né, não é ruim, mas também não foi uau. Não, não, não! Essa parte do terror realmente, não, assim, desculpa, até que eu esqueci de falar, a parte do terror realmente chega um momento que dá uns medinhos sim, tá ligado? Mas, esse medo ele meio que se dissipa logo quando você percebe, ah, é uma pessoa que tá ali de alguma forma, tipo, um negócio até, a tecnologia é meio mirabolante, tu vê a pessoa usando alguma roupa de gospel que não sei o que, que, pô, ele consegue derrubar um carro e vai, caraca, isso daí parece ser um monte de verdade, mas aí você vai e descobre que é uma pessoa que tá operando uma máquina e, ou um drone ou algo do tipo, enfim, então meio que você acaba perdendo um pouquinho desse medo meio que na hora. Você vê, você acha impressionante, mas o medo ele meio que é, mas é uma pessoa que tá ali, tá ligado? Não é aquele medo real do tipo do desconhecido do sobrenatural que eu queria ter se fossem de fato seres espirituais de fato igual lá naquele do Gravity Falls que eu vi, tá ligado? Que aquilo dali, meu irmão, pelo amor de Deus, tá ligado? Uma pegada muito mais sombria é que desbancam até mesmo alguns filmes de terror, tipo, tem personagem que morre, porra! Sem falar que os personagens são muito mais bem aprofundados, tipo, eles têm paz, uma família, histórias pessoais, desentendimentos, conflitos, trazendo um ar mais humano, sabe? Isso inclui até mesmo relacionamentos, já que as personagens aqui estão com os hormônios a flor da pele. Pra caraca! E o piloto falou, Daphne, e eu disse, agora não! Esse filme aí, eu acho que, mano, eu devo ter visto esse filme já, mano, mas já tem muito tempo, meu Deus do céu, essa parte do Fred falando é muito engraçada. Eu acho que é lá do Clark aqui, geralmente ele usa esse frame, é muito engraçado ele falando. Mas realmente, mano, é caraca, a Daphne e a Velma estão gadiadíssimas pelo Salsicha e pelo Fred, meu irmão. Caraca, eu sinceramente, eu não esperava isso, tá ligado? Foi uma coisa que me empurrou de surpresa. Mistério S.A., sem dúvidas, é a melhor série da franquia. Só é uma pena que ao invés da Warner investir em uma terceira temporada, eles fizeram essa desgraça. E depois dessa atrocidade ainda pior. E sim, eu sei, a culpa é minha. Como eu explico nesse vídeo. Pois é. O Quarteto das Tartarugas também tiveram várias versões. Porém, eu acredito que duas delas merecem destaque. A de 2003, que tem bastante porradaria, tem uma pegada mais séria e é até mais fiel aos quadrinhos originais do que a primeira versão dos anos 80. E a de 2002, que é um pouco mais parecida com a série dos anos 80 na comédia. Mas também tem seus momentos de ação. E apesar da versão de 2003 ser bem daora, não é dela que vamos falar nesse vídeo. E sim da 3D. Um estilo de animação que, pra ser sincero, eu não curto muito. Mas essa série conseguiu o milagre de fazer eu gostar dela. Lançada no ano do fim do mundo, nela as tartarugas deixam sua toca pela primeira vez e usam seu treinamento de ninjutsu para lutar contra os inimigos de Nova York. Produzido pelo canal com o mais histórico de B.O., os caras deram uma atualizada legal pra deixar a série mais palatável aos dias de hoje e também ao público-alvo. Como, por exemplo, a April, que aqui é mais nova, enquanto na série clássica ela é adulta. Inclusive, eu acho que eu vou assistir mais a série clássica depois, hein? Ai, que safadeza. Em dúvida, a melhor coisa dessa versão é o Mestre Splinter. Bravo. Aqui o cara é brabo. Ele tem uma história e origem muito meio mais desenvolvida, sem contar o crescimento, o amadurecimento que as tartarugas têm na série, e cada uma delas, sua profunda dedicação a seus filhos e sua rivalidade com o destruidor, simplesmente cinema. Também tivemos a versão das tartarugas de 2018, que, sinceramente, eu prefiro nem comentar. Mas é mais porque eu não assisti mesmo. Que foi, eu também não sou obrigado a ver tudo, né? Looney Tunes é outra franquia que, de vez em quando, vive sendo ressuscitada pela Warner Bros. Ah, isso aí eu só vi pra ver pequeno, cara. Que basicamente transformaram Pernalong e sua turma em uma sitcom americana. Merda. E apesar de ter uns episódios legais e tais, não vai entrar nessa lista, porque não. Relaxa, temos opções melhores no cardápio, como, por exemplo, Looney Tunes Cartoons, que não só revitalizou a franquia, como também trouxe de volta as suas raízes. Até demais! Opa! Eu adoro uma sopinha de tomate! Lançado em 2020, o show praticamente tem a mesma pegada dos curtas clássicos dos anos 30, 40 e 50. Tanto na estética de animação e nos traços dos personagens. Tipo, se você para pra olhar de longe, parece que é um curta antigo. E quando você olha de perto, parece que ainda tá de longe. E até mesmo nas piadas geniais que desenhos clássicos tinham antigamente. Se você lembra daquele episódio que o pica-pau assiste Luta Livre, você sabe do que eu tô falando. Chico Alicate contra o Aranha. O Borracha tentará apagar o Tenório Tesoura. E até mesmo a introdução é fiel aos curtas clássicos, geralmente sendo três curtas com histórias diferentes em cada episódio. Muito bom. E olha, se você estava com saudades das cenas mais politicamente incorretas... Tirando essa! Esse reboot foi feito pra você! Opa! Porque ela abraça a violência de uma maneira... Que faz o clássico parecer coisa de bebê! OU! Que isso? Caralhão! 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 E é isso, ou... Mano, o que foi isso, cara? Meu Deus do céu! Caralhão! Tem surpresa que isso não é um Reign Skimp versão Looney Tunes? Ou um personagem sendo perfurado, surrado, dilacerado, espancado, eletrocutado... Além de também serem perfurados, explodidos, bombardeados, socados, estrangulados, tapeados, queimados, esmagados, esbraçalhados, pisoteados, coiceados... E sendo totalmente atingidos por qualquer tipo de objeto que o... E você esqueceu desmonetizado. Né? Obrigado, vice-nerd. ...o levaria a óbito. Mas tem uma coisa que essa versão não tem. Armas de fogo. Mas fora isso, tem tudo e mais um pouco. Eu gostei. E claro que eu não poderia cometer o crime de deixar o injustiçado, Thundercats de 2011. Cara, esse aí eu não vi. Thundercats, pra quem não sabe, foi uma frente que fez muito sucesso no passado. No caso da década de 80. Sim, sim, sim. Porém, com o passar dos anos, a série meio que caiu no esquecimento. Nunca nem vi. Até ressuscitado os mortos em uma versão em anime. Caraca. Na trama, depois que o reino de Tandera foi dominado por Munra, que resolveu juntar força com os lagartões, nosso querido Prota Lion lidera uma equipe de sobreviventes em uma jornada para encontrar uma maneira de derrotá-lo. E assim assumiu seu lugar no trono. Produzido pelo estúdio 4 Graus Celsius, o reboot, além de possuir traços, designs maravilindos e modernos, principalmente o da Chitara, a história é muito bem mais desenvolvida e aprofundada. Os personagens tem objetivos, motivações e conflitos, o que faz entrar em pé de guerra um com o outro e ser muito bom e deixa tudo mais interessante. E também é muito mais sombrio e ousado. Tem personagem tendo um braço arrancado, tomando uma facada e morrendo na frente do fio. Mano. Isso é que é pegar o conceito da série original e melhorar muito. Que, paludo. Vamos combinar aqui, né? Sem querer ofender mais. Ofendendo os fãs da velha guarda. O Clássico, infelizmente, envelheceu mal demais. Eu fiquei basmo assistindo o primeiro episódio e... Os personagens estavam pelados. Epa! Pelado! Os personagens eram todos amiguinhos demais. Sei lá. Pelo visto, naquela época já existia clickbait, pois a abertura parecia a melhor coisa do mundo. E, infelizmente, acho que foi a única coisa que o reboot de 2011 pecou. Não tem uma abertura. O Snarf do original... Era de dar nos nervos. Era, era. Graças a Kami e Sama, no reboot, calaram a boca dele. Além disso, aquele tá muito mais fofinho. Ai, meu gatinho. E o Lion, no sapo maior. Ah? Como? O Lion, no sapo maior. Eu não entendi. Gatinho. O que que ele falou? E o Lion o quê? E o Lion usava maior. Ah, tá. Não usava... Ô, caraca. Tirei aqui sem querer. Foi mal, foi mal. Agora eu que eu entendi o que ele falou. E o Lion não usava maior. Entendi. E o Lion usava maior. Agora eu entendi. Tá, agora eu entendi. Agora eu entendi. Tá, eu acho que eu já tô pegando no pé demais. Mas, enfim. A versão de 2011 é muito foda. E, apesar de ser bastante diferente da original, ainda faz jus a ela e mantém alguns elementos clássicos de forma respeitosa. Ao contrário daquilo! Pena que, infelizmente, não serviu de nada e foi cancelar de maneira precoce. Mesmo tendo uma boa audiência e sendo bem avaliado. Com exceção dos tiozão mesmo, que não gostam de nenhum reboot. E o motivo do cancelamento? Ora, era porque os engravatados do cartoon viram que não venderam. Simples assim. Só isso. Curiosamente, dois anos depois, em 2013, os mesmos engravatados fizeram uma versão mais barata e comercial, até porque era da Lego, chamada Legends of China. Hum, isso te lembra alguma coisa? 2013 também foi o ano que o cartoon parou de fazer desenhos fodas de ação e, alguns anos depois, cometeram um crime hediondo de fazer aquilo. Graças ao bom Deus, as crianças dessa geração tiveram juízo de não dar audiência pra isso. E aqui vinha, ele também foi cancelado. Que bom. Graças, graças. E como não esquecer dos irmãos Warner. Peraí filho, eu tomo já bojado. E a irmã Warner também, é claro. Que fizeram fama na década de 90, voltaram nos mortos depois de 22 anos pra desgraça geral nessa nova geração. Tanto que os próprios ironizam isso e até zombam do estado decadente de Hollywood. Reboota, renova, regrava, refaz e reaproveita, reusa e abusa, pois pra audiência é garantir Lá no lixo irá surgir um novo remake. Pois é, né? Estou que nem eu quando eu tô sem ideia e faço remake e reboot dos meus próprios vídeos. Ah, safado. Lançado em 2020, em termos de design e animação, o reboot é bastante fiel e com o humor contendo o espírito do clássico. Mas ainda assim tentando só atualizar os dias de hoje. Embora às vezes falem miseravelmente. Cris! Então muitas piadas já ficaram datadas. Mas eles sabem disso, tanto que eles mesmo dizem. Mas ainda assim é um belo banquete pra quem gosta de referências, sátiras da cultura pop, da música e com muito humor ácido. Oxi. A ponto do seu cérebro até não processar direito as piadas. E é claro que também temos nossos camudongos fazendo presença na animação. Tentando mais uma vez dominar o mundo. E ainda peitando os três maiores ditadores da atualidade. Kim Jong-un assaltou seu país na cara dura e só tem dinheiro pra um corte de cabelo de 5 dólares. E maduro. A única coisa mais inflada que o seu ego é a sua moeda. Toma 10 milhões de bolívares. Vai comprar um chiclete pra esse seu mau hálito. Psicologicamente destruído. Moralmente abalado. Enfim. O Lone Maníacs, apesar de alguns deslizes, é simplesmente fantástico. Ô louco. Que merda, hein? E sim, eu sei. Ainda tem outros reboots. Porém, eu vou deixar pra um vídeo futuro. Mas pra isso acontecer, dá uma moral pra isso aqui, belê? Valeu, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu, bá. Bom, gente, esse daí foi o Viu-se Nerd aí, trazendo pra nós os reboots, né? Os melhores reboots. No caso, aqueles que deram certo. Bom, eu... Meu filho aqui atrás... Ô, garoto, shh, deixa eu terminar, senão a gente não vai sair não, hein? Fica quietinho aí, cara. Boa. Cá, cagão. Fica quietinho aí. O que eu ia falar mesmo? Ah, tá. Bom, é isso, gente. Esse daí foi o vídeo lá do Viu-se Nerd, trazendo pra nós aí os reboots. Teve uns que eu não vi, tá ligado? A não ser o último que eu falei aí do Scooby-Doo. Mistério S.A. Eu não vi tudo, mas vi um pouquinho do que eu vi, eu achei legal, tá? Mas dos outros aqui, mano, é muito da hora saber que foram bons, né? Assim, eu falo... Bom saber que é bom. Assim, meio que a opinião aqui do Viu-se Nerd às vezes acaba batendo com a minha também, tá ligado? Então a gente meio que tem o mesmo gosto. Então acredito sim que são adaptações aí, são reboots bons, né? Então, né? Quem sabe um dia a gente não vê, né? Quem sabe um dia... Quem sabe um dia a gente não vê, né? Bom, é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham corretido o meu reato. Eu vou deixar o link do Viu-se Nerd na descrição do vídeo, tá bom? Vou ficando por aqui. Só aguardem mais vídeos. Até a próxima. E valeu! Alexandre, o homem que resistiu Aos problemas da vida Não se deixou cair Hoje ele brilha em luz própria Com respeito, amigos e família Aos problemas da vida E aí E aí E aí